Embora haja um reforço do pelotão de choque e da força tática da Polícia Militar. Ainda posicionados fazendo a segurança na frente da Igreja da Consolação, Sérgio. É um cruzamento conhecido na região da Consolação, na região central de São Paulo, próximo à Praça Roosevelt. No detalhe, as viaturas da Polícia Militar dando apoio por trás e o pelotão avançando.